Parece uma rosa Erva venenosa É pior do que cobra, cascavel Só o veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa Erva venenosa É pior do que cobra, cascavel Só o veneno é cruel Se porta como louca A chata é bem a boia Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade ao seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa É vil e mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa Erva venenosa É pior do que cobra, cascavel É pior do que cobra, cascavel Só o veneno é cruel Se porta como louca A chata é bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade ao seu ideal É bom do que cobra, cascavel Legenda Adriana Zanotto